Olha, eu falo aqui do bairro Centro Enário, mulher foi baleada aqui nessa localidade, que fica bem próxima aqui da primeira delegacia de polícia, também delegacia do DENAR, que ela está aqui aguardando a chegada do SAMU, para socorrê-la, inclusive polícia militar está aqui no local, a vítima, o Edja Carla da Silva, idade não informada, então ela foi baleada, inclusive familiares, acho que o companheiro dela, o pessoal está por aqui, justamente aguardando a chegada do policiamento. O meu querido Benca, por gentileza, Falcão, alguma informação de como tudo aconteceu, como foi que ela acabou sendo baleada? Eu vi que tem policiais da Coban, também policiais da Operação Forte, vocês estão fazendo uma varredura aqui no Monte Bom Jesus, mas já informação nesse sentido, de como tudo aconteceu? É positivo, temos uma suspeita, a própria vítima relatou o fato, e estamos fazendo diligências a fim de encontrá-la. E a motivação? Até agora não sabemos. Será que não foi passional? Não, até agora sem saber. O Falcão, inclusive, ela já conhecida do policiamento, a Wage? Positivo, positivo, sempre conhecida do policiamento, sempre estamos aqui na área, sempre conhecemos o pessoal daqui do Monte. Mas vocês não têm informação se ela tem envolvimento em nada de ilícito, não, é? Negativo, ainda não, estamos ainda em diligências procurando a possível suspeita do fato. Ok, obrigado, viu, Falcão? Obrigado ao policiamento que está aqui no local, então está ali, né? A vítima chorando bastante, agonizando ali, porque ela foi baleada, né? Então, policiais aqui do sistema Coban e também da Operação Forte, né? Fazendo uma varredura. Só aqui nós temos quatro policiais e tem dezenas de policiais aqui fazendo uma varredura no entorno do Monte Bom Jesus. Outro policial acaba de chegar por aqui também, só para a gente ter uma noção, né? Da quantidade de policiais que participam desta varredura neste momento aqui no Monte Bom Jesus. Infelizmente, cenário de mais uma tentativa de homicídio, repetindo aqui o nome da vítima, o Edja Carla da Silva, que está aguardando aqui a chegada do SAMU para conduzi-la para o Hospital Regional do Agreste. As imagens são de Matheus Rodrigues ao vivo, a de Elson Galvão.